Versatilidade Está aí uma boa definição para o Suzuki Jimny Sierra. Afinal, não é todo carro que tem a capacidade de se sair bem em qualquer situação, e que traz em seu DNA habilidade para se adaptar a todo tipo de tarefa, atividade ou desafio. Agora, esse seu talento inato está sendo explorado ao máximo. A linha 2024 do Suzuki Jimny Sierra cresceu e passa a contar com nada menos do que cinco versões distintas e cheias de personalidade, prontas para atender aos mais diferentes perfis de clientes. For You, For Sport, For Style e For Expedition. Esses são os nomes que não vão sair da cabeça de quem busca um veículo que encara qualquer tarefa. Sinônimo de personalidade, resistência e estilo de vida, o Sierra traz o melhor da rica história do Jimny e toda a sua essência 4x4, com novidades que fazem a diferença nos dias de hoje. A versão For You é a porta de entrada para a linha Jimny Sierra e oferece a opção de transmissão manual ou automática. Já a linha For Sport traz o design marcante já conhecido do Sierra junto com o conforto da transmissão automática de série. Além delas, duas versões completamente novas chegam na linha 2024. Para quem não quer se preocupar com os buracos no asfalto, nas ruas e avenidas das cidades brasileiras, nem mesmo com as vias cada vez mais estreitas e lotadas. A nova versão For Style do Sierra é perfeita. Completamente renovado em relação à versão anterior, o Suzuki Jimny Sierra For Style é compacto, robusto e traz um estilo mais luxuoso. O modelo tem a proposta de atender perfeitamente aqueles que buscam um carro resistente, com tração 4x4 e design marcante. No visual, destaque para a nova grade dianteira na cor do veículo e para as novas rodas de liga leve de 16 polegadas em preto, único na linha a recebê-las. As molduras laterais do capô trazem acabamento em preto e prata e se unem a uma série de elementos em black piano que dão um toque especial à carroceria. Eles estão presentes no skid plate dianteiro, no novo friso de porta inferior, aerofólio traseiro e na capa rígida do estepe. A lanterna traseira é em LED, com lente incolor e máscara negra. Além de novas setas de direção dinâmicas, que correm para o lado indicado pelo motorista. A versão também está identificada com adesivos For Style colocados em cada porta. Por dentro, o Jimny Sierra For Style apresenta novo revestimento premium dos bancos, com tecido na região central, com o nome da versão bordada. O novo visual proporciona ao modelo um aspecto refinado e esportivo. O interior também traz um conjunto de tapetes totalmente novo e iluminação em LED, tanto para os passageiros do banco dianteiro quanto para os do banco traseiro. A aplicação em preto e prata também está presente em detalhes do interior, tanto na parte da frente quanto de trás, harmonizando com o estilo geral da versão. Um carro robusto na medida certa, para dar conta da verdadeira trilha urbana das cidades, sem abrir mão de uma estética apurada e, claro, do conforto para quem viaja a bordo. Agora, se a ideia é pegar pesado e encarar situações de off-road extremo, a nova versão For Expedition é a escolha certa. De cara, já fica muito nítida sua robustez e aptidão para explorar caminhos e transpor obstáculos. São vários os itens que permitem um alto nível de ousadia para a versão, como, por exemplo, o kit elevação do veículo, os pneus MTR perfeitos para off-road, o snorkel com novo design, o skid plate em alumínio, o rock slider e escada na tampa traseira com acabamento exclusivo X-Liner, extremamente resistente e anti-riscos. O modelo também é equipado com um novo rack de teto na cor preta, com quatro pontos de apoio e barras transversais. O Jiminy For Expedition traz rodas de liga de 15 polegadas em preto brilhante e acabamento diamantado. O nome da versão aparece nas portas, logo acima do novo friso lateral de design exclusivo. A nomenclatura For Expedition também está presente no interior do veículo. Ela aparece nos bordados dos bancos em couro premium na cor marrom e na moldura do painel de instrumentos. O Jiminy Sierra For Expedition é uma versão puramente off-road, com cara, corpo e alma 4x4. O novo portfólio do Jiminy Sierra conta ainda com a versão intermediária For Sport, com câmbio automático, rodas e skid plate em preto brilhante e um amplo bagageiro no teto, entregando o balanço ideal para quem deseja unir robustez, personalidade e espírito aventureiro num único carro. E para completar, a versão de entrada For You, disponível com transmissão manual ou automática, esta última com teto preto de série. Leve e extremamente ágil O Jiminy Sierra tem como aliado o motor 1.5, 16 válvulas de 108 cavalos de potência e 14,1 kgfm de torque. E todas as versões contam com a tração All Grip Pro, que inclui 4x2 traseira e 4x4 part-time, com acionamento que pode ser realizado com o carro em movimento em velocidades de até 100 km por hora, além da opção 4x4 com reduzida, acionada com o veículo parado em neutro. E tem ainda a função LSD eletrônico, que permite ao Jiminy Sierra superar obstáculos em situações onde duas rodas na diagonal perdem tração. Suzuki Jiminy Sierra, o carro perfeito para qualquer ocasião.